. Bonjour, Miguel. Mais de moça, é... Vou me apresentar no dia da festa. O Ballet de Bacarrete. Ai, ai, ai. Agora, as pessoas de Russas vão saber quem eu fui. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que é que tá fazendo com essa pessoa que vai toda a minha calçada? Bacarrete tá falando com o que, criatura? Aqui, Miguel. Ô, minha flor. A minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca. Eu vou mostrar o meu Ballet pra vocês todos. Tem mais o que fazer, Bacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. Quero ficar igual a Ana Pavlova. Ballet, no meio de uma festa de forró, as pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar. O que você sabe de Ballet? Não tem mais espaço. Desista disso. Um artista nunca deve deixar os palcos. Te abandonaram aqui também, foi? Pacarrete, é forte como o Mandacaru. Você sempre gostou de aplausos, minha irmã. Vamos dançar, Pacarrete? Vamos, ensina a dançar como tu ensinava lá nos colégios em Fortaleza. É, tá indo pra Paris finalmente, meu amor? Tão me traindo. Eu queria ser jovem. Voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. Margarida em francês, Bacarrete. Gê Suizunique.